E aí galera, All In One Sports VR Esse jogo é doido demais, olha só Tem um montão de coisas aqui, você pode jogar basquete Você pode jogar assim, você pode jogar isso, isso, aquilo, aquilo Todos os jogos estão dentro do mesmo jogo E é doido demais, deixa eu ver Vou começar, perdão Nossa, eu não vou fazer todos os jogos não, você vai ficar muito, muito grande Vocês põe no comentário qual os jogos vocês querem ver eu fazendo De momento, eu vou começar Para vocês terem uma ideia E a precisão do jogo foi muito boa Vou começar com um tiro lá Você pega Você aperta o gatinho, para pegar E aí Dando, porque não Vou jogar no single play Level 1 Vou jogar no level 1 Start Olha só, esse aqui é um O gráficozinho A resolução é muito boa O gráficozinho, como vocês veem, é muito modesto De bonequinho, né? Mas a precisão é só o arco profissional Você vai tirar do arco aqui Olha só, seu organista vai em muda E tem que ter bastante concentração E tem que ter bastante concentração Olha só, o 8 Eu vou contar esse carinho Não, soltei o arco sem querer Ah, não está valendo Vou lá Eu marcou o 4 Olha só, meu arco caiu o 8 Agora, eu vou lá Agora, eu vou lá Agora, eu marquei a diferença Caiu uma marca de diferença aqui Uma outra vez Preparado, vamos lá Você não bate nada de arco Aquele profissional, Robin Hood Robin Hood aqui Só para um ruim não, hein? Vamos, vamos, vamos Vamos ver o que você pode fazer aí, filho Vamos lá Manda ver 3 8 8 Eu nunca consigo ir em 10 Você ganha Eu vou jogar uma bola com seus 8 joguinhos Vamos lá All-in-One Sports VR Basketball 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 Single play Level 1 Start Musicinha doida Olha só Você tem que estar jogando essas bolas Olha só Você aperta o gatilho A bola vem na sua mão Você tem que jogar a bola Você precisa Mas a bola não tem peso na sua mão Realmente, nem Aqui Sou ruim para caramba Sou ruim para caramba Pelo menos Corta Com o Ó Amém Ó, quase É zupego na mãe Aqui Quase 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 É, tem um. Tem um tempo lá. 53 segundos. Tem um. É, duas vezes. Ou não. Agora estão mais perto ainda. Não, não parece. Não, estou jogando ali para ver se... Aqui, cara. Mas não, esse cara é melhor que eu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tudo isso? Cara, eu te... Eu comecei na tarde também. Vamos lá, vamos lá. Time over. Open. You lose. Não, não, não. Não, não. Não, não. Start! Your service! Zero, one! Your service! Zero, two! It's just to show you, not to win! How did this guy do that? You'll see! One, three! Your service! Two, three! More service! Two, four! Four! Three, four! Three! Oh no, 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 no! Oh no, no, no! Come on, come on! Four! 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 Your service! Four! Five! Your service! Five! 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 Your service! Six! Seven! Oh no! Your service! Six! Eight! Five! Five! One! One! Six! Nine! Oh! One! One! Seven! Nine! 9, your service, 7, 10, your service, 8, 10, 9, 10, They want to be very sure.. It's a very impressive You lose, to get other games All In one Sports VR Tá, então eu já joguei esse, já joguei esse, já joguei esse, o tema é legal. Tênis, tênis. Single play, level 1. Start. Your service. Olha só o tênis. O tênis é doido, porque você não precisa estar correndo pela sala, porque você não tem espaço, né? A não ser que você mora numa casa muito, muito grande. Olha todo o espaço que tem aqui. Então, nessa parte, é móvel sozinho pra você, mas móvel de uma maneira que você não se enjoa. Tô demais, olha só essa. Vamos devagarzinho, sim. A bola, é leve. Out. Fifteen. No. Your service. Olha isso. Olha, apretar ela. Vamos, todo mundo. Vamos, vamos. Vamos. Falt. Second service. Fifteen. All. Your service. Vamos, vamos. 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 15, 30 Your service Out 15, 40 Your service 30, 40 Your service False Second service Game Love 15 Out 15, all Fora, talvez Engraçado nesse jogo é que todo mundo leva a máscara 15, 30 30 30 40 40 30 40 30 40 40 50 40 40 40 Out. Deuce. Advantage. Game set. You lose. Welcome to All-in-One Sports VR. Filliards. Single play. Level one. Dart. Andando de um lado para o outro da sala. Você pode estar no mesmo lugar. Level totalmente pelo joystick. Olha só. Olha só. Estou movendo aqui. Sem mover do lugar. Na casa estou no mesmo lugar. Não estou movendo. Só com o joystick da direita. Vou mover um pouco mais. Um pouco mais. Estava no ponto azul lá. Esse ponto azul ali. É o ponto azul. Onde a parada. Vai bater. Depende aqui da potência. Eu prendo na mão. Uma. 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 Agora vou fazer tudo vacaiado mesmo. Só para. Terminar o jogo rápido aqui. Vamos ver. 44. Amarelo. 2 assim acho que vou empurrar a amarela mas como posso empurrar? ah sim, já sei como acho que vou empurrar a amarela vou tentar vai no ponto azul vocês estão vendo esse ponto azul ali? exatamente vai avitar tem uma linha amarela também que fala onde está marcando onde vou dar? ai não consigo dar nessa porra é? passou minha vez passou minha vez muito bem passou minha vez está muito conversando vou tentar meter o sete vou tentar meter o sete não 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 é? não não Ponto amarelo pra onde vai ir? Agora eu vou tentando amarelo Ponto amarelo... Não me falta só porque esse bolo eu vou ganhar Estou jogando contra a máquina Mas a máquina é muito boa jogando Acho que isso bate nessa pra bater ali na outra Ponto amarelo Ponto amarelo Ponto amarelo É, a gente está empatado aqui Não estou gostando nada dessa parte Essa é a bola correr Deixa eu ver Essa é a 13 Não é essa não Espera Foul Vamos abrir a bolas aí Tem a cinta aqui Onde eu queria ir Com a cinta aqui Tem a cinta aqui Não é essa? Foul Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muita fãs Deixei fácil essa. Então vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Tem uma sete aqui. Vamos lá, vamos lá. O simco, o simco fica triste Foul Ai, isso... Agora... Tem que pegar oito Foul Foul Deixa eu passar bem ali Eu já mostrei todos que estão desse lado aqui Próximo capítulo Bols Vox Polícia Baseball Dados E... Vamos ver se... Não fosse da teca, mas não é da teca É isso mesmo É isso mesmo A pessoa vai ver o verso também Badminton Badminton É isso Badminton Vamos lá galera Por isso é tudo Até mais